Olha, a família de uma menina de apenas 10 anos está desesperada depois que ela foi levada para o... Olha só, para Portugal. O pai levou ela. Agora, como é que consegue? A criança perdeu a mãe recentemente, estava sob os cuidados da tia materna. Vamos saber isso aí, porque não sei se pode levar, assim... Não sei como é que é, existe algumas... Não sei, vamos ver, vamos entender, vamos lá. Já são mais de 20 dias sem ver a sobrinha. A família está sem notícias. Ele falou que ela está bem, mas a gente não sabe, a gente não tem acesso a ela, a gente não tem contato com ela, ele não deixa a gente conversar, ele não deixa ela ligar, porque eu tenho certeza que ela já deve ter pedido. A família morava junta na mesma casa, os avós, Luma, a irmã e a sobrinha de 10 anos. O Luma mostra o quarto da menina, as roupas e os brinquedos que ela deixou para trás. Esse aqui é o quartinho dela, né, onde ela passa a maior parte do tempo dela, a gente fez o quarto todo de princesa, o guarda-roupa dela, onde fica as roupinhas dela, aqui os vestidinhos. Esse vestido aqui é o que ela mais gosta. Depois que a irmã faleceu, em outubro do ano passado, Luma assumiu o papel de mãe, tentando manter a rotina e aliviando a dor da perda. Ela ficou um pouco mais carente, ela queria dormir comigo, porque ela não gostava muito de dormir sozinha, e esse tipo de coisa, mas aos pouquinhos, tipo dois, três meses após a morte da mãe dela, ela já estava praticamente recuperada, falava pouco, perguntava pouco sobre a mãe, já sorria bastante, já brincava bastante, não teve uma mudança muito brusca na vida dela, não, e nem na nossa. Luma conta que antes da sobrinha nascer, a irmã se separou do marido. O pai nunca procurou a filha e também não pagava pensão. Chegou a ser preso em 2016 por causa disso. E depois que ele foi preso, ele se mudou para a Europa, e aí depois que ele se mudou para lá, eu não sei se ele se mudou para lá no final de 2016 ou início de 2017, mas depois que ele se mudou, ele nunca mais viu a Sara. No início deste ano, resolveu aparecer, como se nada tivesse acontecido, e querendo ver a menina. Depois de passar um fim de semana na casa da avó paterna, a garotinha não voltou para casa. Foi combinado que ela iria na sexta e eu buscaria ela no domingo à tarde. E no domingo à tarde eu liguei, perguntando para ela se já estava tudo certo, se eu já podia ir para lá buscar a Sara. Desesperada. Eu procurei os órgãos, todos os órgãos de justiça aí que você puder imaginar, para ver o que a gente podia ser feito, se pôde ir lá buscar a menina, já que ela morava com a gente. E todo mundo falou que não, que por ele ser pai na certidão de nascimento dela e que por a minha irmã estar morta e a gente não ter a guarda legal dela, que ele tinha todo o direito de buscar ela e de ficar com ela lá. No dia 28 de fevereiro, pai e filha embarcaram para Portugal e o sentimento é de revolta. Ele mandou uma mensagem assim, como se tivesse sido algo totalmente não premeditado, sabe? Ah, eu tinha necessidade de voltar e apareceu esse voo e viemos eu e a Sara. Aí ele falou assim, estamos aqui e pode me procurar caso você precise entrar na justiça, alguma coisa do tipo. E agora é essa apreensão, porque além dela estar longe, a gente ter essa saudade dela, uma pessoa que sempre viveu aqui, a gente simplesmente não sabe como ela está. Este advogado especialista em direito de família explica que o fato de ser pai não garante a guarda da criança e a atitude de levar a menina para outro país é considerada grave. Eu entendo que a família materna tem a guarda, porque a guarda tem essa declaração judicial, o juiz declara quem é o detentor da guarda, mas até que ele faça isso, é guardião aquele que exerce de fato a guarda. Aquele que cuida, aquele que está com a criança, aquele que está levando a criança na escola, aquele que está alimentando. Essa situação é protegida pelo direito. Não pode simplesmente uma pessoa desembarcar no Brasil, colocar o seu vínculo sanguíneo como algo absoluto, pegar essa criança e simplesmente voltar para o seu país no exterior. Me parece perigoso, podendo até mesmo se falar num sequestro internacional de criança. Luma espera poder ter a sobrinha de volta o quanto antes. O mínimo justo seria lutar pela guarda dela aqui, onde ela sempre esteve, né? Ele... eu não nego que ele tenha esse direito como pai de tentar ficar com ela. O que ele não tem o direito é de fazer o que ele fez, de chegar aqui, entrar na minha casa, sabe? E roubar uma criança que sempre viveu com a gente e levar para longe de privar a gente do contato dela, privar ela de ter contato com a gente. Isso que não é certo de jeito nenhum. Isso está meio complicado mesmo. Nós entramos em contato aí com o pai da criança, Alexandre Vassa. Ele informou que já entrou na justiça e viajou legalmente com a filha para Portugal. Nós procuramos o Tribunal de Justiça, que informou que o caso corre em segredo. Alexandre disse também que mesmo após a morte da mãe e da criança, continuou a pagar pensão alimentícia normalmente e que está à disposição da justiça.